Com 20 anos de experiência em seguro, eu acho que a receita de sucesso ainda é esforço e trabalho. A honestidade com meus clientes e a transparência com todos, eu acho que é a coisa principal para atrair mais clientes e para manter os que eu tenho. Eu tenho mais ou menos 20 anos de agência e eu tenho clientes que ainda estão comigo desde o começo. Eu considero isso uma vitória. Com certeza o fato mais interessante, na minha opinião, é a satisfação dos clientes. A maneira que a gente desenvolveu o customer service para os clientes, a rapidez de dar a cotação dos seguros e a satisfação dos clientes é a coisa mais importante, que eu acho que é o fato mais importante que eu posso trazer. Eu me sinto totalmente realizado. Depois de 20 anos trabalhando nesse setor, eu acho que os desafios são diários. Cada coisa que acontece todo dia, eu acho que eles me fazem um profissional melhor com os meus clientes.